Manacapuru pra Quari, onde um homem foi preso após ter invadido a sede do Ministério Público durante a madrugada pra cometer crime. Quem traz mais detalhes pra gente agora ao vivo é o Arquipo Góes, que já está aqui com a gente, né Arquipo? Conta pra gente essa história, bom dia pra você. Oi Lani, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham agora. Olha Lani, a gente está falando aqui ao vivo da frente da sede do Ministério Público do Amazonas, a sede aqui do município de Quari. Isso porque ontem, nessa terça-feira, um homem foi preso aqui na cidade após ter tentado invadir a sede aqui do Ministério Público. Na verdade ele conseguiu entrar durante a madrugada aqui nesse prédio do Ministério Público. Ele realizou diversos furtos nesse local aqui. A gente tem inclusive algumas fotos que mostram que ele entrou pelo telhado desse órgão e quebrou diversas coisas aqui por dentro. Ele realizou diversos furtos de computadores, notebooks, cafeteiras, entre outros objetos. Ontem, durante a tarde, a Polícia Militar conseguiu identificar esse homem, que é Manuel Tomás Barroso, de 40 anos. Ele foi preso na frente da sua residência, ali no bairro Grande Vitória, na rua Violeta. As câmeras de segurança conseguiram identificar que esse homem entrou aqui nesse prédio durante a madrugada e ficou até amanhã, depois quando as imagens mostram que ele saiu aqui desse prédio. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão e ele foi apresentado até a delegacia de Quari. Alguns dos objetos que foram furtados foram recuperados. Lani? Muito obrigada, Arquipo, pelas informações. Bom dia e bom trabalho para você.